Música Calor de reação ou entalpia de reação? Bom, eu vou trabalhar basicamente com os dois tipos principais, que são entalpia de formação e entalpia de combustão. Entalpia de formação é a quantidade, a variação de entalpia envolvida na formação de um mol de qualquer substância no estado padrão. Exemplo, formação de um mol de H₂SO₄ líquido a partir do H₂ gasoso mais enxofre rômico mais 2O₂ gasoso. Então, os reagentes, como observamos, são substâncias simples e encontram-se no estado padrão. E formamos apenas um mol de produto. Então, ΔH de menos 814 quilojol por mol é um ΔH ou uma entalpia de formação. Segundo exemplo, o meio de N₂ mais 3, meio de H₂, formando NH₃, ΔH menos 80 quilojol por mol. Bem, aqui também formamos um mol de produto a partir de reagentes, que são substâncias simples e no estado padrão. Então, o menos 80 quilojol é o calor de formação da amônia. Segundo, a entalpia de combustão é a variação de entalpia envolvida na combustão de um mol de combustível. Quero aqui lembrá-los que, quando eu pego um combustível para fazer a combustão, tenho que colocá-lo na presença do O₂ gasoso. Então, os reagentes são combustível e O₂ gasoso. Quando o combustível tem carbono e hidrogênio, o produto da reação vai ter que ser CO₂ e água para a combustão ser completa. Se o combustível tiver só carbono sem hidrogênio, vai formar só CO₂. Se o combustível tiver só hidrogênio sem carbono, vai formar só H₂O. Combustão completa de um combustível que tem carbono e hidrogênio, como eu disse, CO₂ e água, que é a maior parte das nossas combustões estudadas. Então, eu pego ali o metano, CH₄, mais 2O₂ gasoso, vai formar o que? CO₂, mais 2H₂O. O ΔH, menos 820 quilojol por mol. Lembrando que, para ser a entalpia de combustão, tem que ter apenas 1 mol de combustível. Cálculo do ΔH. Existem três métodos para a gente calcular a variação de entalpia. Vamos estudar os três métodos. O primeiro método que eu mostro para vocês é o calor de formação. Neste método, vamos determinar a variação de entalpia de uma reação a partir do calor de formação das substâncias encontradas na reação. Por exemplo, 2NO₂ gasoso formando N₂O₄. Eu quero saber qual é o ΔH. Primeiro, tem que ter uma tabela com a entalpia das substâncias envolvidas, que eu mostro para vocês na tela. NO₂ e N₂O₄ são as substâncias. A entalpia em quilojol por mol é do NO₂ mais 34, do N₂O₄ mais 10. Como ΔH é a entalpia do produto menos a do reagente, eu vou fazer que ΔH vai ser igual a 1 vezes mais 10. Por quê? Porque o produto é o N₂O₄, a sua entalpia é mais 10. Menos o reagente, que são 2 mols de NO₂, vezes a entalpia do NO₂, que é mais 34. ΔH dá mais 10, menos 68. ΔH, menos 58 quilojol. Está aí o primeiro método, calor de formação. Segundo método, energias de ligação. Utilizando os valores das energias de ligação da tabela abaixo, determinaremos o ΔH do processo representado. Então, eu tenho aqui uma tabela onde aparece a ligação entre os átomos e não o calor da substância como no método anterior. Então, eu tenho ligação CH, simples, energia 413 quilojol por mol, C dupla C, 612 quilojol por mol, CL, simples, CL, 243 quilojol por mol, C simples, C, 347 quilojol por mol, C simples, CL, 331 quilojol por mol. Bom, essas energias são o quê? A energia necessária é para quebrar um mol de ligação entre átomos no estado gasoso. Quanto maior a energia, mais estável a ligação é. Quanto menos energia, menos estável a ligação será. Então, tem a reação ali que você vê na sua tela, que seria CH₂, dupla CH₂, mais CL₂, formando C₂H₄, CL₂. Eu primeiro torno a fórmula o mais estrutural possível, como vocês visualizam, e do lado reagente eu vou chamar de entalpida as ligações rompidas. Nós vamos romper quatro ligações CH, mais uma ligação C, dupla C, mais uma ligação CL, CL. Bem, eu tenho quatro vezes CH na minha tabela 413, mais uma vez 612, que é o valor da ligação C, dupla C, mais uma vez 243, que é o valor da ligação CL, CL. A entalpia das rompidas vai ser 2.507 quilojoula. A entalpia das formadas são as formadas, aquelas ligações onde encontram-se do lado do produto. Eu tenho quatro vezes CH, mais uma vez C, simples C, mais duas vezes C, simples CL. Então, a entalpia das formadas vai ser quatro vezes 413, que é o valor da entalpia CH, mais um vezes 347, que é a entalpia C, C, simples, mais dois vezes 331, que é o valor da entalpia C, CL. A entalpia da formada vai dar 2.661. Bom, por esse método, eu posso dizer que o ΔH vai ser igual à entalpia da rompida menos a entalpia da formada. Essa fórmula deve ser utilizada apenas nesse método. Ou seja, o ΔH vai ser rompida 2.507 menos a formada 2.661 ΔH. Esse processo vai ser, então, menos 154 quilojoules. Terceiro método, lei de Hess. O valor da variação de uma reação química depende apenas do estado inicial e final, e é a soma algébrica dos valores ΔH das etapas que compõem o processo. Essa é a lei de Hess. Vamos ver como atribui-se essa lei. Calcule o ΔH da síntese do diborano, B2H6, a partir dos elementos químicos de acordo com a equação abaixo. Então, a equação é 2-boro sólido mais 3H₂ gasoso, formando o diborano, que é o B2H6 gasoso. Essa é, então, senhores e senhoras, a equação problema. Dados, eu tenho 2B sólido mais 3 meios de O₂ gasoso, formando B2O₃ sólido. ΔH é igual a menos 1.273. Segunda equação, B2H6 mais 3 de O₂, formando B2O₃ mais 3H₂O, ΔH menos 2.035. Terceira equação, H₂ mais 1.5 de O₂, formando H₂O, ΔH menos 242 quilojoules. Bom, primeiro eu vou acertar as reações que foram dadas de acordo com a equação problema. Na equação problema, eu tenho 2-boro do lado do reagente. A primeira das equações também tem 2-boro do lado do reagente. Então, nada é alterado nessa equação. Deixo como está. Depois, eu tenho 3H₂ do lado do reagente. Na última equação, eu tenho H₂. Também está do lado do reagente, só que eu tenho um só. Então, essa última equação, eu tenho que multiplicá-la por 3 para eu também ficar com 3H₂. Depois, eu tenho B2H₆ do lado do produto. Na segunda equação, eu também tenho B2H₆, só que está do lado do reagente. Então, eu devo inverter a equação, ou seja, multiplicar por menos 1. Fazendo, adotando esses procedimentos, eu terei, resolvendo, primeira equação inalterada, 2b, mais 3 meios de O₂, formando B2O₃, ΔH menos 1.273. Segunda equação invertida, eu vou ficar, então, com B2O₃ mais 3H₂O, formando B2O₆ mais 3O₂. O ΔH troca o sinal, fica 2.035. Lembrando que inverter uma equação significa reagente virar produto e produto reagente. E a terceira equação, eu simplesmente multipliquei por 3. Então, ficou 3H₂ mais 3 meios de O₂, formando 3H₂O, ΔH igual a menos 726, que é a multiplicação do antigo ΔH por 3. O antigo ΔH, 242. Bem, vou cortar substâncias iguais que encontram-se em lados opostos, quando eu somo as equações, e vou somar substâncias iguais que estão do mesmo lado. Então, eu vou cortar B2O₃ com B2O₃, como vocês visualizam na tela. Eu vou cortar 3H₂O com 3H₂O e somo 3 meios de O₂ com 3 meios de O₂ reagente e corto essa soma, que no caso vai dar 3 meios mais 3 meios, 3, com os 3 O₂ do lado do produto. Eu vou ter que a equação geral vai ficar 2 boro mais 3 H₂, formando B2H₆. A variação de entalpia simplesmente será a soma de todos os ΔH, ou seja, menos 1.273 mais 2.035 mais menos 726. ΔH vai dar menos 1.999 mais 2.035, ΔH igual a mais 36 quilojol. E a reação, portanto, é endotérmica. Legenda Adriana Zanotto